No mountain bike a competição é crucial, porque você não consegue comparar o teu nível só pelos teus locais de treinamento, só pelos teus dados fisiológicos, só pela tua percepção e teus tempos pessoais. O mountain bike, principalmente o mountain bike de alto rendimento, envolve muita competição contra o outro, envolve muita disputa direta. Você pode estar muito bem se um cara conseguir anular o teu estilo de aplicação de força, de pilotagem ou a tua estratégia, você perde a prova. Simples assim. Então é muito complexo e sempre todas as pistas são diferentes. Nenhuma corrida é igual. Então você precisa se expor a situações diferentes, você precisa dessa vivência de competir sempre com os melhores, mas tem sempre um cara, um outsider que no dia anda pra caramba e você tem que sempre adaptar. O tempo inteiro você tem que adaptar a sua estratégia. É um esporte que demanda adaptação contínua e isso você perde quando você não tá competindo mais, quando você não tem mais essa chance de estar na linha com os caras ali, eu comecei a temporada de 2020 animadão. Acho que por vários motivos. Eu comecei a temporada de 2020 animadão, acho que por vários motivos. eu comecei de um jeito diferente um ano. Comecei mais motivado, com uma vontade maior. E acho que isso se refletiu muito dos anos anteriores. Dentro desse ciclo olímpico 17, 18 e 19, as coisas foram crescendo, fui desenvolvendo. Achei o que eu buscava, que era consistência, que era me tornar um cara top, mas não eventualmente de andar um evento ou outro. Acho que em 2019 eu larguei alguns eventos acreditando que era possível vencer, sabe? Mas com aquela sensação de que precisava competir muito bem, eu precisava me encaixar muito bem na corrida e talvez eu conseguiria vencer. No ano de 2019 todo, eu comecei a fazer o meu planejamento olímpico para Tóquio. E aí foi o envolvimento de comitê olímpico, o time Brasil, com a equipe Cannonday, com a Cannonday Factory Racing. E foi tudo muito bem planejado e, de alguma forma, acho que eu passei a confiar muito mais nas pessoas à minha volta. Então eu sempre tive um relacionamento muito próximo com quem trabalha comigo, mas o planejamento estava cada vez mais acertado também. A gente começou a fazer os training camps, em dezembro, depois em janeiro, fevereiro. O jeito que a equipe estava trabalhando, para mim, estava muito encaixado em tudo. Eu evoluí demais na pilotagem, trabalhando com o Quento, eu evoluí demais no meu setup de equipamentos, trabalhando com o Renato aqui no Brasil e com o Andy lá fora. Enfim, com o Phil, ajustando os treinamentos, eu comecei a trabalhar em algumas outras áreas. O meu trabalho com o Ale, na parte de preparação mental, ficou muito otimizado. Meu trabalho de recuperação com os fisioterapeutas da equipe, principalmente com a minha irmã, estava muito mais refinado, então parece que estava tudo mais bem regulado, sabe? Além de estar tentando construir coisas novas, o que eu já tinha, parecia que eu estava extraindo 100% realmente de tudo, do equipamento, da minha capacidade de treinamento, da minha capacidade de recuperação, do meu poder de concentração. E isso foi uma coisa, assim, que foi me ajudando a montar o quebra-cabeça para a temporada de 2020, né? Então me colocou num estado de muita confiança, principalmente. Confiança no que eu estava fazendo, confiança nas pessoas com quem eu estava trabalhando. E aí 2020, eu comecei o ano me sentindo muito em forma e com muita margem, assim, para crescer ao longo dos meses. Eu entrei com uma certeza, assim, enorme. Só preciso entregar agora o que eu estou construindo nas provas, eu vou ganhar a prova que for. Eu sinto mais rápida, eu sinto mais eficaz no clima, no flats, eu sinto mais stable no downhills, e, no final, eu sinto mais de volta de treinamento ou de termos de treinamento, e dizer, você sabe, eu estou me encaixando com a moto, e isso aumenta minha confiança, porque, de repente, eu parou de ver muito frequência na minha caminhada, na minha capacidade, como jogador, e eu comecei a ver possibilidades de melhorar. Como jogador, é muito emocionante se sentir assim. Fiz uma primeira prova com o Manu, a Tampa Trek, que é uma prova que a gente gosta de estrear a temporada, né, foi o terceiro ano que a gente estreou a temporada nessa competição. Enfim, uma corrida mais isolada, assim, extremamente dura, nível de competição bastante alto. Nós dois, assim, estávamos muito bem, cara, muito tranquilos, assim, de que só continuar fazendo o dever de casa e as coisas vão se encaixando. E a gente teve dois problemas mecânicos nos dois primeiros dias, né, quatro dias de prova, dois problemas mecânicos, cara, começar o ano assim, com aquela vibe no time, assim, meio que pra baixo, né. E aí a gente largou pro terceiro dia, vencemos o terceiro dia, largamos pro quarto dia, vencemos o quarto dia. Voltei pro Brasil, fui pra Espanha, cheguei em cima da prova, uma das corridas mais tradicionais do calendário, pá, pum, larguei, ganhei, voltei pra casa. Fui competir em uma prova de quatro dias, que é uma grande festa do nosso motão bike, Araxá. Muito público, sempre com muitas ocupações, com os meus dois times, com toda a equipe que eu tenho que gerenciar. Quatro provas, quatro vitórias e, enfim, as coisas caminhando com muita fluidez, assim, muita naturalidade, muito seguro do trabalho que eu vinha fazendo, né, e principalmente dos próximos passos que eu ia dar. Eu não tinha muita dúvida na minha cabeça, cara, não tinha muita incerteza. Validando isso, né, toda prova que eu largava, parecia que ia ser difícil eu ser parado. Isso é uma sensação pra um atleta que é fantástica. A única coisa que desacelera é se tu bater numa parede. E aí, cara, a gente chegou pro que seria o primeiro grande objetivo do ano, né, a Cape Epic na África do Sul. Uma prova que eu competi nos últimos quatro anos com o FUNI, que terminei na quinta, na quarta, na terceira e na segunda colocação. É eu. Quando você faz uma prova em dupla, se você faz com um cara que é teu amigo, já é muito mais especial, você compartilhar as experiências e tudo mais. E, cara, eu tenho o privilégio de competir com um amigo no mais alto nível mundial pra disputar uma vitória. Seria a nossa última participação juntos, sendo a última temporada dele como atleta profissional. E a gente chegou muito bem preparado. Tanto o staff, quanto eu e ele, era largar ou não chegar no final da prova. Essa foi a mentalidade que a gente aplicou na preparação, que a gente aplicou em toda a aproximação pra prova até a véspera da corrida. A gente pode colocar tudo a perder no primeiro dia, no segundo ou no último dia, não importa. Mas a gente tá indo pra ganhar. E a gente vai arriscar tudo pra ganhar. Então, no frio de noite, antes que a corrida realmente saiu, tivemos a nossa última reunião, sentindo juntos, no grupo que normalmente sentimos juntos na noite. Todo mundo estava convidado a fazer isso. Nós estávamos prontos para fazer a batalha, porque isso é o que nós estamos aqui para fazer. Nós estamos aqui para ganhar. Foi um momento, justamente quando parecia que o mundo ia virar de cabeça pra baixo a qualquer momento, e virou na véspera da largada da prova. Foi um dos maiores baques que eu já passei na minha vida profissional. Eu perder essa chance foi uma coisa que me tirou o chão completamente. Foi um momento difícil. Um bom grupo de pessoas, que não são apenas colegas, não são apenas pessoas que trabalham juntos. Eu quero dizer, nós somos todos amigos. E isso é, desde o chef de cozinha, até o fotógrafo, até o manager de equipe, até os jogadores. Eu quero dizer, todos, nós somos todos amigos. E eu acho que a situação se tornou muito rápida em uma coisa onde todos tentaram estar lá para todos. Para mim, humano, eu ganhar aquela prova era mais importante do que eu ganhar. Isso muda muitas coisas, cara. Isso é insubstituível. Isso não é uma coisa que vai acontecer de novo. Nem na minha vida, nem na dele. O que é isso? É isso mesmo. Eu tenho um convite que é um convite. Tudo muda, tudo para. A gente começou a ter reuniões semanais. as primeiras reuniões duraram umas três horas, replanejando, repensando, reconsiderando um monte de coisa. Começaram as provas a ser canceladas, primeiro as Copas do Mundo, depois o calendário foi suspenso durante algum tempo, Jogos Olímpicos cancelados, e aí tudo meio que ficou muito incerto. Eu comecei a ver muita coisa assim. Eu comecei a ver gente muito desanimada com a temporada, com a vida. Muita gente assumindo um fardo e um peso de tudo que estava acontecendo à nossa volta. E muita gente saindo para fazer treinos diferentes, mudando completamente o estilo de preparação. E demorou algum tempo. Acho que o último grande baque que eu tive foi o cancelamento de Andorra. Seria uma prova no final de junho, que era o que talvez eu mirava como, cara, essa prova aí acho que vai acontecer. No final de junho, segundo semestre, a gente deve estar competindo. E é um lugar mais isolado um pouco, não é um país que sofreu muito com, vinha sofrendo muito com a pandemia. E aí quando essa prova foi cancelada, eu fiquei, caramba, cara, pô, foi uma frustração para mim. E aí passou um dia que eu fiquei meio pensativo e considerando muita coisa e aí eu fiquei bem. Hoje eu estou no Brasil, fronteiras fechadas, o calendário da OC foi reaberto, a galera está competindo. Então, o que eu tenho que fazer nesse período agora é, de uma certa forma, me reinventar. Melhorar no que eu sou bom, melhorar no que eu não sou tão bom e criar coisas novas onde eu preciso ser bom também. Se eu tenho como princípio que ele precisa do desconforto para ele aprender para se colocar em uma situação nova, toda vez que ele está dentro da zona de conforto, ele vai estar associado a esse conceito. Então, a gente procura colocar situações diferentes para que esse momento que ele esteja fora da sua zona de conforto, daquilo que ele está mais habituado, faça com que ele tenha novos aprendizados. Então, esse estímulo é bastante importante. Eu aprendi isso muito na minha vida como atleta, cara. A não ter medo de se frustrar e aceitar certas frustrações, sabe? E aí eu investi cada vez mais em algo que eu acreditava. Eu posso controlar algumas poucas coisas, cara, na minha vida. E uma delas é tentar ser alguém melhor, tentar melhorar como atleta. E para isso, preciso só do mínimo, não preciso estar viajando, não preciso estar competindo. Eu consigo me adaptar fazendo coisas simples. E durante boa parte da minha carreira, principalmente quando eu comecei a crescer, eu comecei a adotar um princípio de simplificar o que é complexo. Então, eu tento descomplicar um pouco as coisas para mim e para as pessoas à minha volta. Simplificar ao máximo. E isso foi a minha força motriz. Se tornou a minha motivação para todo esse período. Agora eu tenho tempo. Agora eu tenho menos obrigações do que eu teria normalmente. Eu tenho as mínimas condições para continuar fazendo o que eu faço. E há uma grande chance para eu fazer melhor do que eu jamais fiz antes. Então essa é a mentalidade que eu aplico diariamente nesse momento. E aí Amém. Música Hoje é o décimo dia que eu estou entrando em camp, sozinho. Eu estou na cidade mesmo, em Petrópolis, no sítio de São José. É um lugar que eu treino pra caramba, venho aqui direto. Mas nunca tinha ficado aqui. E a ideia sempre foi ficar um pouco mais tranquilo, mais isolado, mais concentrado. Desacelerar um pouco a cabeça. Nesse período todo eu acabei fazendo mais coisas que normalmente eu faria. Tanto em preparação quanto, enfim, de trabalho mesmo. E aí eu quis começar a me concentrar um pouquinho mais. Apesar de estar numa forma boa, treinando bem. Acho que é importante pra cabeça. Cabeça estar no lugar certo. Eu me isolei aqui durante duas semanas, treinando sozinho, dormindo sozinho, comendo sozinho. E tem sido bom. Eu acredito muito em construir o teu nível, né, pra um esporte individual, trabalhando de forma coletiva. E assim, eu tenho uma equipe muito boa à minha volta aqui no Brasil. Trabalha e me acompanha de forma muito, muito intensa. Eu tenho meus atletas, né, e a gente faz alguns training camps juntos. Eu gosto muito disso de compartilhar, de entender o problema do outro, de buscar soluções juntos. Antes de se desafiar, né, através de outro atleta. E eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Às vezes você precisa ter a intensidade, você precisa ter mais ocupações, mais pessoas à tua volta. E às vezes você precisa se ouvir um pouco mais, né, falar um pouco menos. Ficar mais quietinho e se sentir um pouco melhor. Eu tento perceber o que é que o meu corpo tá precisando. E aí eu aplico um determinado tipo de esforço, determinado tipo de cadência, enfim. É uma parte que eu uso mais da experiência pra preparar o corpo. É um trabalho bem completo. A gente desenvolveu, né, a Lê, que me acompanha já desde 2015. Ela desenvolveu um programa de treinamento a partir da análise que a gente fez ano passado no circuito de Tóquio. Então a gente fracionou a pista. E aí, enfim, ela faz o meu mapeamento, mapeamento da pista, mapeamento, tem uma parte de estudo de adversário, um estudo de possibilidade de corrida. E tem toda uma construção mental pro momento da prova. E é replicável, né, óbvio. Em outras situações, outras pistas, provas menores, maiores. Mas é especificamente voltado pro evento olímpico. Então é bem legal dar um pouquinho de dor de cabeça, tonteiro. Mas é interessante. Mente muito doida. O que sempre validou a minha confiança pré-prova foram... Foram meus treinos. Recorde pessoal, como eu me sinto, como eu tô concentrado. É... É diferente, assim, eu vejo que os caras... Os caras top, os caras que brigam pra ganhar corrida grande... Eles validam a performance por corrida. Então eles sempre correm pra ver onde eles estão e aí ajustam um pouquinho aqui e ali. É... E os caras que são realmente dominantes, assim, eles precisam fazer uma certa sequência de provas, assim, pra... É... Não sei... Pra realmente conseguir performar bem. E... Eu não tenho muito esse problema ontem. Às vezes a primeira prova do ano eu já consigo andar bem. Se eu fico muito tempo sem competir e volto a competir eu consigo andar bem. Mas... É difícil você confiar no que você tá fazendo, treinando. Porque é... Não tem comparação. É só você mesmo e... A prova você não tá competindo contra... Contra você, né? Você tá competindo contra os outros. Então é difícil você... É... Achar esse equilíbrio, assim. E é... Difícil também. Você tá muito bem nos treinos. Às vezes com o nível excelente. E replicar isso na situação de competição. É... Isso é difícil. Com o mais alto nível da competição, o mais difícil é você fazer isso. Essa caneca aqui... É... O filme comprou pra mim depois da minha primeira vitória na Copa do Mundo em Andorra. 2018. Aí ele comprou e tal. Me deu, né? Isso na segunda-feira. Amanheceu chovendo, cara. Um dia... É... Feio, assim. A gente ia viajar. Aí ele comprou a caneca. Me deu e falou assim. Isso aqui é pra tu lembrar que... Ganhar corrida é bom, né? O que tu tá sentindo agora é bom. Mas... É... Todo dia de manhã quando tu for... Tomar alguma coisa. Toma nessa caneca pra tu lembrar que... As coisas não acontecem por acaso. Nada vem de graça. Você tem que ralar pra... Pra ganhar. Pra sentir essa sensação de novo. E... É verdade, cara. Todo mundo quer... Quer ser o melhor do mundo quando tá na frente da... Do público, da mídia e tal. Mas... Querer ser o mais rápido do mundo quando eu tá sozinho nas florestas ou nas montanhas é diferente. É... É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Mas... Aquele momento... É... 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 para continuar com esse caminho e continuar com essa missão uma vez que você não sabe o que está no próximo. E eu acho que isso é um grande desafio que a vida faz para nós. É como eu vejo esse momento. O que eu faço é que eu venho com compromisso, porque eu nunca sei se vai ser a última chance ou não. E é algo que eu amo fazer. Não importa quanto grande é a corrida, quanto grande é a pressão, quanto altas são os objetivos. Se eu tenho a chance de correr minha bicicleta, se eu tenho a chance de pedalar minha bicicleta, eu só vou levar. Eu acho que é uma boa forma de abordar a vida. Não é fácil, mas eu acho que há uma grande razão por isso. Aí E aí E aí E aí O que é isso?